Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e antes de começar o vídeo de hoje eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o like, porque assim eu vou saber se vocês estão curtindo o conteúdo e se ficar alguma dúvida ou simplesmente vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o arroba em algum canto aqui da tela, me sigam que eu sempre posto foto, beleza? Eu já falei em um vídeo aqui no canal o quanto eu sou incomodado em relação ao meu corpo por ser muito magro, a minha altura é 1,71, eu estou pesando atualmente 49,800 gramas e eu tenho 29 anos, ou seja, eu estou muito abaixo do peso e por esse motivo eu decidi dar uma atenção maior à minha alimentação, eu saí pesquisando muito sobre alimentação, sobre metabolismo e eu descobri um pouco das características que me fazem ser tão magro e por esse motivo eu vou investir valendo forte na minha alimentação e eu acabei encontrando muitas dicas, muita sugestão na internet e também no YouTube de um remédio que abre o apetite, que é esse remédio aqui, o Cobavital. E essa é a caixa do remédio Cobavital, eu comprei ele na farmácia, você pode encontrar em qualquer farmácia, não precisa de receita para comprar ele, ele é super baratinho, esse daqui foi na embalagem com 30 comprimidos, o comprimido é bem pequeno, olha só, aqui ó, muito pequeno mesmo o comprimido, então você vai conseguir ingerir ele com facilidade, eu comprei ele por 28 e alguns centavos, valeu mais a pena do que se eu fosse comprar uma caixa com 15, que era 16 e pouquinho, então decidi comprar logo a de 30 porque a minha intenção é testar ele por 15 dias. E além dele ser um remédio que ajuda a abrir o apetite, a Quinabula diz que ele também serve como um anabolizante, ou seja, ele vai estimular o aumento da massa corpórea, ele tem duas funções, além de abrir o apetite, que é o meu caso, normalmente eu não costumo sentir muita fome, só quando eu estou com fome mesmo, ele vai me ajudar nisso, e também, segundo a Bula e o fabricante, ele ajuda a reduzir um pouco o metabolismo para quem tem o metabolismo acelerado, sendo assim, a pessoa perde massa muscular com mais facilidade, que também acredito ser o meu caso. Então ele tem essas duas funções que vão ser fundamentais, né, vão ajudar na verdade com a alimentação, porque ele não faz nenhuma mágica, você além de tomar ele precisa se alimentar bem, eu já estou com uma receita preparada para seguir o passo a passo todos os dias, e ele vai me ajudar me dando fome. Eu também descobri que esse remédio aqui, ele tem um efeito colateral, que é dar sono, eu vi muitos relatos de pessoas falando que dava muito, muito sono, mas isso também vai de pessoa a pessoa, eu só vou ter a certeza a partir do momento que eu começar a tomar ele. Mas junto do Cobavital, eu decidi também comprar o complexo de vitamina B, que é esse aqui, um suplemento vitamínico mineral, para me ajudar também, porque ele meio que corta o efeito do sono que esse Cobavital pode causar. E além de ser, né, um complexo com várias vitaminas da família do B, e ele foi super baratinho, me custou R$13,00, e ele vem com 100 comprimidos, vem nesse potezinho aqui, ó, vai dar para usar muito. O comprimido dele é maior que o Cobavital, olha só o tamanho, estão vendo? Eu achei muito interessante associar ele ao Cobavital, porque ele tem uma série de vitaminas que são muito importantes para o nosso emocional, do nosso organismo. Se vocês quiserem mais informações, pesquisem sobre ele no Google, que vocês vão ficar surpresos com a quantidade de coisa para que ele serve. Eu não vou detalhar para o vídeo não ficar muito longo, porque esse vídeo mesmo é só para registrar que eu vou começar, né, a cuidar da minha alimentação, e vou também experimentar a Cobavital por 15 dias. Daqui a 15 dias eu vou voltar para contar para vocês como foi a minha experiência, se eu ganhei peso ou não. Como eu já disse, eu estou pesando hoje 49 e 800 gramas. Vamos arredondar para 50 gramas. Então a minha meta é que no mínimo eu consiga chegar nesses 15 dias a 53 quilos. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de como está mais ou menos o meu corpo hoje, antes, né, de começar a tomar eles dois. E eu continuo fazendo os exercícios físicos aqui em casa, tanto do aplicativo Barriga Tanquinho e do aplicativo também Academia Sem Equipamentos, né, que são dois aplicativos que eu tenho testado. Inclusive eu já postei vídeo falando sobre eles aqui no canal. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar como sugestão no final desse vídeo. E além de cuidar da minha alimentação, tomar esses dois remédios, eu vou continuar a fazer os exercícios, porque eu não quero simplesmente ganhar peso. Eu quero ganhar massa muscular bem distribuídas para as pernas, para os braços, para o peitoral, tudo menos para a barriga. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esqueçam de curtir. Curtam muito, compartilhem com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, ou se vocês têm algo a acrescentar em relação ao que eu falei, fiquem à vontade, aproveitem o espaço dos comentários, que eu faço questão de responder e deixar um coraçãozinho para todo mundo. Se você ainda não foi inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Me sigam lá no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau!